Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Adenaldo, que é o diretor do Procon aqui de Três Lagoas. Adenaldo, bom dia, seja bem-vindo e fala pra gente. Tá caro os preços, hein? Tá alto, hein? Bom dia, Ana. Bom dia, Totó e os ouvintes do seu programa. Ana, realmente é de assustar, né? Assustador. Nós temos acompanhado já essa alta, ela já vem numa vertente bem considerável desde o mês de agosto, né? Ali, terminando a primeira quinzena de agosto pra frente, aí disparou realmente o preço dos produtos. E a gente vem fazendo um trabalho muito forte de fiscalização pra inibir o abuso, né? E a gente percebe que é uma tendência nacional, o Brasil inteiro passando por esse problema. A gente tá aí às portas no momento de voltar a um período inflacionário que há muito tempo a gente não vivia tão fortemente essa questão da inflação no nosso país. E nós fomos agora realmente pegos de surpresa com essa alta em todos os produtos. Nós observamos que não há um... não tem como você listar um produto apenas e dizer, não, aqui não aumentou, não. De A a Z, é um aumento, ele é linear. Pra todos os produtos, né? Em todos os segmentos, nós estamos vendo um aumento muito significativo. E quem mais sofre com isso é quem mais depende da cesta básica, né? Que são as pessoas que têm o menor poder aquisitivo. É o que mais sofre, porque pra essas pessoas, Ana, a inflação é muito mais pesada. Porque eles têm um poder aquisitivo menor, o poder de compra deles é menor, já é bem limitado dentro do orçamento familiar. E quando você aumenta o arroz, o feijão, o óleo, por exemplo, o óleo de soja aumentou significativamente, praticamente, o dobro do valor que nós estávamos pagando no começo do mês de agosto, num litro de óleo. Então, assim, as famílias têm sentido bastante esse aumento de preço dos produtos, principalmente da cesta básica. Exato, que é carne, óleo, arroz, feijão, básico, né? É carne, acho que ninguém faz churrasco mais. É, tá difícil fazer churrasco, viu? É, por exemplo, uma carne de primeira, que não era tão nobre, você pagava em torno de 23, 24 reais no quilo. Ela está custando quase 40 reais o quilo de uma carne da mesma marca, da mesma qualidade. Então, veja, disparou de uma tal forma e nós não sabemos aonde isso vai parar, né? Ontem, inclusive, o Banco Central tentou dar uma freada no preço do dólar, porque o dólar também disparou ontem, chegou a quase 5,80 o preço do dólar, o valor do dólar comercial no nosso país. Então, a gente realmente está muito preocupado com isso aí. Temos acompanhado essa situação dentro da nossa cidade para inibir os abusos, mas a gente percebe que o comerciante não tem culpa, porque realmente as indústrias, as fábricas estão trazendo os produtos com preço muito maior. Pois é, isso até que eu ia te questionar, porque a gente até viu alguns comentários, as pessoas colocam, ah, mas o Procon não tem que ficar fazendo pesquisa, o Procon tem que fiscalizar e coibir esses abusos. Mas, na verdade, é o que você está falando, né? É uma coisa nacional, é uma questão que é analisada pela inflação, é medida pela inflação. Os preços aumentam de acordo com o IPCA, de acordo com a inflação, né? Os índices oficiais do governo, onde eles aplicam esses aumentos, alguns até autorizados pelo próprio governo federal, e o papel da pesquisa é justamente, Ana, de trazer uma condição para o consumidor para que ele possa ter um documento em mãos, uma ferramenta na sua mão para comparar os preços dos produtos e ver onde ele realmente pode comprar mais barato. Eu acho que o Procon também tem esse papel de proteger o consumidor no sentido de economizar na hora de fazer a sua compra. Então, quando nós fazemos as pesquisas, principalmente em datas festivas ou comemorativas, ou datas como, por exemplo, finados, nós fizemos a pesquisa de finados também para mostrar para o consumidor onde está mais barato, por exemplo, um pacote de vela, uma coroa de flores, né? Ou seja, aqueles produtos que normalmente são comprados para levar para os entes queridos que já não estão mais entre nós, né? E a gente, então, tem esse papel também de facilitar a vida do consumidor. Quanto à questão da fiscalização, nós também fazemos a fiscalização. Isso aí é um papel que a gente não para, né? Toda semana, praticamente, a gente tem demanda de fiscalizações e quando chega alguma denúncia, a gente vai em cima, vai procurar. Só que, como eu te falei, não tem como eu exigir do comerciante que ele abaixe o preço do produto, sendo que ele pagou mais caro naquele produto. Então, a gente tem também que ser coerente com a realidade, né? Agora, essa variação, por exemplo, de um estabelecimento para outro, por exemplo, uma carne de segunda, apresentar uma variação de 99%, isso pode? Olha, o que acontece é o seguinte, né? O que nós fiscalizamos é como ele comprou esse produto. Então, por exemplo, às vezes isso acontece muito de um estabelecimento maior para um estabelecimento menor, porque o poder de compra daquele estabelecimento, quando ele é maior, ele tem mais condições de comprar em maior quantidade, com isso ele economiza no valor do produto. Agora, se ele pagou um preço que realmente ele está vendendo pelo preço justo, o que nós analisamos, Ana, é a margem de lucro desse produto para verificar se não está fora da realidade. Vou te dar um exemplo, ele não pode comprar uma carne, por exemplo, por 20 reais e vender a 60 o quilo, porque aí está fora da realidade, está fora da margem de lucro dele e da capacidade que ele tem de pagar imposto, funcionário, etc. Agora, quando ele está dentro dessa condição, nós não temos como multar. Então, essas diferenças de um estabelecimento para o outro, muitas vezes é porque um comprou melhor, comprou uma carga maior, negociou com frigorífico, por exemplo, uma carga maior de carne, então ele consegue pagar um preço menor, com isso ele repassa para o consumidor final, também nos preços menores, é onde eles conseguem fazer alguma promoção, o que está muito difícil de ver promoção ultimamente. Agora que não pode ter cartel também, preço tabelado, né? Também não, com certeza, isso a gente também tem que analisar e tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente, nós não vemos essas características aqui em Tres Lagoas de formação de cartel, principalmente na parte de comércio de bebidas e alimentos, né? Nós já tivemos, há algum tempo atrás, problemas com questão de combustível, hoje também não tem mais, a gente não observa essa tendência, hoje a gente vê que tem uma diferença bem grande de um lugar para o outro, então nós não vimos essa formação de cartel, porque nós também combatemos esse tipo de, essa prática, né? Agora, falando sobre os produtos para o dia de finados, vocês também encontraram variação bastante de um estabelecimento para o outro, né, Renaldo? Bastante, tem que pesquisar, é como a gente falou, né? O consumidor não pode ter preguiça de procurar o preço, né? É, vela, por exemplo, é a diferença de 200% de um lugar para o outro, e a vela do mesmo tamanho, às vezes a marca muda, a gente não entra na questão da marca, né? Mas mesmo assim tem vela, pacote de vela de R$7,00 num lugar, e o outro você compra R$15,00, R$14,00. Não dá, né? Então assim, tem que realmente olhar, porque hoje, qualquer R$5,00 que você consegue economizar numa compra hoje, já é um ganho para o consumidor, né? Então nós observamos, por exemplo, parte de floricultura também tem uma diferença grande de preço, né? De uma para a outra também é bom analisar, principalmente coroa de flores mesmo, tem uma diferença considerável de um estabelecimento para o outro, né? Por exemplo, em um estabelecimento ela custa R$300,00, no outro ela custa R$230,00. São R$70,00 a menos a mesma coroa de flores. Então, quer dizer, o consumidor tem que pesquisar, né? E aí é onde eu falo que a pesquisa do Procon, que essa ferramenta que nós levamos para o consumidor, a intenção é facilitar realmente para que ele nem precise nem se preocupar em procurar, é olhar a pesquisa e verificar onde é que está mais barato, e ir lá e comprar o produto. Exato, é o que você fala. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mais R$10,00, R$20,00, R$30,00. Aí você conta, né? Se você compra vários produtos, começa a somar tudo isso, o quanto que você poderia economizar se você pesquisar, né? Exatamente, a pesquisa é importante por isso, né? Porque você economizar em 3, 4 itens e 5, 6 reais em cada item, você já tem quase R$30,00 de economia numa compra que você faz. E a gente sabe, né, que hoje, a economia hoje é primordial para qualquer cidadão. Agora o que a gente percebe também, Adanaldo, é só chegar a datas comemorativas, ou, por exemplo, a gente até havia falado sobre a questão do calor, o preço do ar-condicionado, que teve um aumento considerável. Então chega alguns determinados períodos, os comerciantes também acabam aqui aproveitando um pouquinho para aumentar o preço, né? É, na verdade, com relação ao ar-condicionado, por exemplo, teve dois problemas que nós verificamos, né? Primeiro, a dificuldade das fábricas de entregar o produto. Muitos lugares nem tinham pronta entrega, você tinha que esperar 15, 20 dias para receber o produto. E o comerciante aproveitando disso também, percebendo que não tinha o produto na praça, eles acabam aumentando o preço do produto, e aí, novamente, o consumidor final sofre as consequências. Bom, Adanaldo, se as pessoas tiverem denúncias a respeito de preços de produtos, preços abusivos, enfim, de estabelecimento de um modo geral, elas podem entrar em contrato com o Procon? Devem. Não podem. Elas devem entrar em contato. Acho que é o que a gente sempre fala, né? O Procon é a ferramenta que eles têm hoje para defender o consumidor, e nós estamos ali para fazer esse papel. Então, quando tiver alguma situação, algum problema, pode mandar e-mail para o Procon, pode ligar no 151 ou no 3929-1819, 3929-1820, ou até mesmo o telefone direto da minha sala, 3929-1453, o e-mail é procon.ms.gov.br. Todos esses canais, o consumidor tem até presencialmente, também no nosso endereço, na Orestes Prata Tibere, número 1762, ele comparece e ele registra a reclamação, e nós vamos pesquisar e verificar o que aconteceu. E quando detectado, Ana, é o que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas não veem o resultado do nosso trabalho, mas que nós multamos muitas empresas por conta de abuso, a gente multa mesmo, e tem muitos processos no Procon, que as empresas estão pagando altas multas por desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor. E a maioria dos estabelecimentos respeita, ou tem muitos que não respeita, por exemplo, questão de preços, na gôndola está um preço, na hora de você pagar é outro preço, às vezes não está o preço visível, que tem que estar visível também, como que está essa questão? Nós já tivemos muito problema com isso, hoje, na verdade, está bem mais tranquilo. Hoje nós observamos que o comerciante está muito mais consciente em relação aos seus deveres, né? Porque essa questão de preço, por exemplo, no produto, isso aí o Código de Defesa é claro, não pode faltar. O consumidor, o comerciante, ele tem que colocar o preço no produto, e é individualizado, é cada produto na sua gôndola, no seu local, tem que estar com o preço individualizado. Isso daí a gente percebe que o comerciante já não tem, ele não tem mais essa dificuldade, ele já tem até funcionários para fazer esse trabalho no dia a dia. Agora, essa questão de divergência, muitas vezes, pode acontecer por uma falha, às vezes, do próprio funcionário do estabelecimento, de não trocar o preço do produto. Às vezes, coloca o produto na promoção, mas no sistema ele não está na promoção. Mas o que a gente observa, né, é que o comerciante, ele também está muito flexível nessas questões. Quando acontecem, eles resolvem ali, no momento mesmo que o consumidor, dificilmente chega uma reclamação lá para nós, dizendo que ele pegou um produto na gôndola que estava 5, na hora de passar no caixa que estava 7. Porque eles já se resolvem ali a situação. Então, hoje, eu percebo assim, que duas coisas, o comerciante está mais consciente dos seus deveres e o consumidor está mais consciente dos seus direitos. Então, esse casamento tem sido muito bom para ambos os lados e todo mundo sai ganhando quando você tem consciência do que é direito e do que é dever.